O que precisa de poder público são as pessoas menos abastadas, as pessoas menos anuadas, as pessoas necessitadas. Então eu quero pedir a vocês que quando chegar uma pessoa na secretaria de vocês, vocês recebam de braços abertos, nem que seja para dizer o não, mas recebam olhando no olho daquela pessoa. Porque aquela pessoa quando vem a uma secretaria de saúde, a uma secretaria da educação, ela vem porque quer resolver seus problemas. Então, sempre vocês atentam àquela pessoa, porque seja vocês. Lá no Grais, que é o público que vocês atingem, são as pessoas que têm problemas, são pessoas menos favorecidas da sociedade. Então, aquelas pessoas precisam de uma resposta. Então vocês recebam, como que seja vocês que têm alguém precisando, de um atendimento. Então, não quero me abogar muito, porque, como eu disse, a oposição dessa casa, ao meu mandato, faltou, não teve coragem, me viu vir a verdade. Eu quero aqui agradecer, mais uma vez, ao meu bem, que teve a coragem e a humildade de vir ao chamamento desta casa, a presidência desta casa, para assistir a leitura, a última leitura desse contato. Eu tenho muito o que dizer, os benefícios. Eu queria dizer aqui, o vereador me sempre diz, que São João foi a única cidade do Rio Grande do Norte a ser beneficiada com cidade digital, mas eu tenho dados, que São João é a única cidade do Rio Grande do Norte onde foi implantado o programa de cidade digital. Este programa, este programa, muito importante, mas tem um custo para isso. Não é de graça. A prefeitura desembolsa, desembolsa em torno de 4 mil reais todo mês para aquelas pessoas que não têm internet, ir lá para a praça, não ter um quipinho, ir para os colégios e usar a internet com seus celulares. Sei que em outra cidade pode ter outros programas, mas cidade digital, só os alunos da Murgia. Poderá, outra cidade está planteando este programa, este benefício. Mas São João foi pioneira no Rio Grande do Norte. Sem o empenho dos secretários, para isso chegar a São João Sardegino. E o dia aberto, Palmeira. Alguns prefeitos, Maiano Lourdes, perguntam por que São João foi beneficiado por tantas obras. E, lá na Caixa Colômbia, quando a gente está em reuniões, os prefeitos olham, o irmão Mandeio, as obras de São João, aí eles dizem ali, irmão, qual a mágica? E eu digo a eles, não tem mágica nenhuma. Tem de ter equipe. Você tem de ter equipe para fazer projeto. Agora, para isso, você tem de ter em Brasília representantes. tem de ter em Brasília representantes na Câmara Federal e no Senado. Mas, mesmo assim, a gente tem de ter como furar alguém. E, às vezes, a equipe da gente faz um projeto e tudo embaixo do pano, cola no SICOV. SICOV é uma ferramenta do governo federal e todos os ministérios, para mandar recursos para o município, tem de estar alimentado. A gente faz um projeto, bota no SICOV. Só sai dinheiro para aquele projeto se tiver alimentado no SICOV. aí, quando está o projeto no SICOV, é que a gente começa a falar com o deputado federal, com o senador, para aquele projeto ser aprovado e ser liberado. Então, eu digo a eles, não existe mágica, existe uma equipe por trair com ele. São Paulo, hoje, nós temos vários benefícios sendo construídos, várias obras sendo construídas aqui, na nossa cidade. Eu queria que tivesse todos os aviadores para eu explicar. Eu estou sendo guardeado nas redes sociais porque a praça de alimentação está parada. Eu vou tirar um tempinho aqui para explicar a vocês alguém que não saiba. Mas a praça de alimentação, uma firma que estava na Iboeira, fazendo uma praça também lá na Iboeira, aqui dentro do Rio, quando a gente fez a licitação da praça, a firma que estava aqui em Iboeira, ela tinha os dados e o privilégio de estar aqui bem próximo enviou a licitação no portal e veio concorrer. Estava fazendo aqui, veio concorrer a praça. Sabe o que aconteceu? Quebrou. Eu sou ocupado de uma viva quebrada? Eu sou ocupado. Abandonou a obra, a gente fez decisão de contrato e fomos fazer novamente outra licitação. Sabe o que aconteceu? Fizemos uma, fizemos duas e não deu nenhum firma concorrer na batemada. A gente teve que refazer o projeto, reajustar os preços para ficar atrativo a outra fim. Fez a terceira licitação também não apareceu ninguém. Na quarta licitação foi que apareceu. Para a firma foi uma licitação que, se Deus quiser, nesses 15 dias retoma a obra da praça da atentação. O pobre que está em andamento, a crise na rede social está parada. Você sabe o que aconteceu com o pobre? A firma que estava fazendo o pobre terceirizou a placa que passa no asfalto com a firma de José Lama de Artesign. E Artesign veio, fez a grave para receber a cobertura e vim a passo de Cafaruga e não entregou-se nisso. A firma pagou, disse a mim que pagou e ele não entrega. Então, essas coisas que as obras públicas estão dando devagar é por causa dessas coisas. O saneamento básico, o projeto foi feito pela Careg. Mas, quando foi plantado o projeto de saneamento básico, a firma começou fazer a obra e lá no meio da obra se viu que tinha algumas casas que não tinha descaída, não tinha o nível para ser ligado com a casa para a rede de desculpa. Deve refazer o projeto novamente. E esse projeto está sendo feito pelas pessoas da CARE que fizeram o projeto. Sabe por quê? Porque eles tinham feito as ligações individuais. Cada casa tinha uma ligação. e eles agora estão fazendo um projeto de várias casas com a ligação para baratear o pagamento do saneamento básico. De 35% a 40% mais barato para o usuário. Então, esse projeto está sendo confeccionado pela equipe da CARE e o nosso engenheiro da prefeitura. Isso está dando nosso sério para fazer porque é um projeto. Um projeto tem um projeto. É por isso que custa de concluir uma obra. A praça ontem o Quintinho o arquiteto fez o projeto houve uma reunião aqui na Câmara e a população optou para haver algumas mudanças. Para isso deve refazer o projeto. Isso tudo é custo de tempo e de dinheiro. Agora, a gente manda esse projeto readequado para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica não tem equipe técnica para analisar aquela readequação que a gente fez. Manda com a firma terceirizada a firma terceirizada ela tem vários e vários serviços de ouro das obras de ouro do município entrega fora do tempo. Então, é por isso que as obras de prefeitura, as obras de estado, as obras federais do município do município do município do município tem uma obra lá no do município do município do município do município A Caixa Econômica segura a obra, não sei se é o nome do Ministério que tem dinheiro, e aí quem paga, o pago, é o gestor. A Praça do Antiquíno tem uma missão para fazer, até agora foi pago em torno de 14 mil reais naquela praça. Todos nós sabemos que a linha é 14 em torno de 150 mil reais. Mas a Caixa segurou, 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 parece que foi preciso. Padre Agrippino morreu, e vi o engenheiro lá de Sarandica, que é o chefe da engenharia da Caixa Econômica, vi de bola, vi com o engenheiro de Padre Agrippino. E lá na hora do vai-olho de Padre Agrippino, eu disse, Ricardo, parece que foi Padre Agrippino que não trouxe o gerente. Eu disse, por quê? Eu disse, porque eu já mandei a medição pra Caixa faz dois meses, e até agora não saiu a medição. Ele disse, mas é que eu tava de férias, eu disse, você tá de férias até aqui dentro, disse, até segunda. Segunda de ver, agora. Aí ele disse, mas você, por favor, tá tudo direitinho. Eu disse, tá, eu achei que eu entreguei lá, e até agora não veio nem uma, nem uma, nada que ele tinha errado. Ele foi pro meio da praça, ornou tudo, ligou pra assessoria dele, disse, eu tô de férias, tô aqui na praça de São João, Eu sempre venho ao São João daqui, ao São João daqui, em São João, e eu quero que vocês me verem de uma medição que tem aí, que a praça tem muito serviço feito aqui, e só foi, só saiu, estou de 14 mil reais. Foi preciso isso, tudo, pra sair essa parcela de 185 mil reais que ele tinha lá. Então, eu tô dizendo isso, porque eu tô sendo compartilhado, a nossa administração é compartilhada nas redes sociais, por causa dessas coisas. Você quer ver uma coisa? Morena, secretária de educação, passou por isso essa semana. O motorista ia buscar os alunos lá do outro lugar de fora, furou o pedreiro, estourou o pedreiro. E em Caipó não tem o pedreiro desses homens. Só que em Recife, daqui que esse pedreiro chegasse, estão em dias as redes sociais massacrando a secretaria e a prefeitura. Como que a prefeitura tem curva, tem que ter uma pedra ou um pouco, furar o pedreiro, estourar o pedreiro. Eu sei que tem dinheiro de suporte, mas se for andar, só o pedreiro de suporte, não paga a promotoria. A promotoria aciona a prefeitura, lá vem a pronta pra cima da gente. Não é? Não foi assim, Moreno? Hoje, hoje, o outro que carrega os estudantes do Jerusalém, na hora que o motorista foi ligado, disse a bateria, piscou. Foi Moreno. Moreno ligou pra mim, ali, pra pegar a colheria. Eu liguei pra uma aula, lá, perguntando se a bateria, sabe o que era? Um carro, um carro meio de bateria que tinha dado um problema, ele botou outro carro de bateria e falou, a viagem foi feita. Com essas coisas, essas coisas, que a gente tem que rebater e mostrar à população que as redes sociais hoje, a administração é diferente de antigamente. Daqui que chegasse a denúncia, mas hoje é online, hoje é online, assim, a creche, a creche, a creche foi feita pela equipe, pela equipe de Brasília, pela equipe de estudantes de Brasília, de arquitetura. Ele não sabe nem o que é o Nordeste. Sabe o que aconteceu? Nós concluímos a creche, vai começar a funcionar. Mas hoje, lá em casa, foi várias, foi de família, dizendo, não, você vai ser responsável de abrir a creche com aquelas janelas de vidro? Eu digo, o projeto vem trazido, se eu não fizer o que está no projeto, eles não pagam, e eu vou ter que devolver dinheiro. Aí a mãe da criança disse, ah, pois se meu menino se cortar, eu vou pro promotor. Então, são essas coisas, são essas coisas, que, às vezes, a gente não tem culpa nenhuma, e leva a cura. Não é? O convívio era para voltar de cima do ator, de São Antônio, para o Medado, Jerusalém, acampamento, carcará, viagem, viagem do cibó, e a comunidade dos vintos. Fizemos o projeto, e quando eu pensei em licitar a obra, só podia licitar se o dinheiro desse, pelo menos, 20% da obra, e autorizar a não licitar. A gente gastou dinheiro no projeto, com arquiteto, com engenheiro, com propôrgrafo, e aí, quando chega na hora H, faltou dinheiro em Brasília. Está assinado o governo. Está garantido o emprego. Mas, eu não comecei, não fiz a licitação, porque, realmente, não tinha um tributo da gordura. isso aqui, tem que lembrar a crise que eu comecei a falar aqui. Então, são essas coisas que as prefeituras estão passando e vai custar acabar, porque, pelo que eu não vejo, a crise vai entrar em 2017. e a gente vai ter e ter equilíbrio, porque, senão, vai atrasar funcionário. mas, eu não atraso funcionário, não. Eu estou vendo aqui, eu estou vendo a Alcina, professora, foi a única que vim, assisti, eu entregá-lo do piso à Câmara de Cariaduras. No meio da minha fala, eu quero mostrar aqui a vocês, me dê um incidimento. Então, como eu prometi a vocês, de falar pouco, todos os secretários estão aí, os coordenadores, o CRAI está aí, a Secretaria de Saúde vem aqui prestar contas da parte de saúde, a educação faz prestação de contas lá no Conselho Municipal, todos os conselhos são, graças a Deus, esforço do Andes, saúde, educação, assistência social, todos eles, eu quero me comprometer com vocês, eu vou botar serviço para vocês, todo mundo vem aqui fazer a prestação de contas do Andes. Então, vocês vão ser convocados, o CRAI vai ser convocado para cá, para mim, para estar contas, porque tem algum vereador que talvez não tenha conhecimento que o CRAI presta um grande serviço para as pessoas carentes, a cultura, isso é bom, que muita gente diz que é relegada ao segundo plano, nós fizemos uma lei mandando para a Câmara e foi aprovada para os componentes da banda de custo da Autor Maciel que passaram para o vestibular o que tiver fazendo custo de nível médio receber 20% do salário mínimo até terminar o seu curso. aqui, a lei do salário mínimo e a lei do piso dos professores. Então, são esses pequenos gestos que a gente faz, que a Secretaria de Cultura faz, é o carnaval que a Prefeitura, através da Secretaria, vem fazendo, modéstico, modéstico, a gente tem que assumir, mas que vem fazendo para manter a tradição. O São João, que a gente vem fazendo, modéstico, mas com os pés no chão para atrasar essa lágrima. Então, são essas coisas que a gente faz que o povo não vive. E vocês não têm que vir aqui para a Câmara se for convocada para realmente dizer o que é que vocês estão fazendo. A gente criou outra ponta contra a equipe de PSF. Tinha só duas, nós criamos uma só passando na Rural. Então, as estradas em sinais, você quer saber alguma coisa? Eu assinei um convênio, fiz a licitação e está brevemente chegando a São João um carro em pouca com lixo. Está chegando os equipamentos para a coleta seletiva. Quando a gente inaugurar a praça onde eu que vim já vai ter lá os equipamentos de coleta seletiva para quando a pessoa chumar um chicletezinho, mascar um chiclete, não está mais dentro da praça, não está dentro do depósito. Vamos comprar uma basculante, vamos comprar já está feita a licitação, só falta eu chegar o dinheiro, mas já para dentro desses oito dias a prefeitura vai fazer honrar com o pagamento. Vamos falar, vamos sugerir, já fizemos na licitação do talpão de triagem da coleta seletiva, vai ser lá perto do Matador. vamos vender em torno de 60 terrenos para fazer adequar o Matador e o Matador de acordo com o projeto aprovado pelo Indema. Então, são essas coisas. Vamos visitar o calçamento lá do bairro da Lidanas, o dinheiro que está realmente empenhado e lá na Caixa Econômica. são essas coisas. Vai ser lá o carro do tudo. Vai ser uma rua dividindo os dois, vai ver você consegue você é afiloso e não vai não vai saber vai ser o que o arquiteto fez e o dinheiro fez. Ah, eu dei lá o que ele fez. Então, eu já acabei muito vocês, quero aqui dizer que nesse mandato irei cumprir com as obrigações constitucionais e vamos tocar a bola para frente. Muito obrigado a vocês. É um minicame, é bom. Se eu quiser eu terei a todos vocês. terei Obrigado por assistir.